Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Ford Focus 2022 e o Hyundai i30N. A loja do Forzaton tem esse belíssimo Aston Martin lindo, placa de perigo. Tem que ser carro esportivo moderno, 340 metros. Vamos lá, gente. Peguei uma distância boa aqui, né? Tomara que dê certo de prima. Vamos ver se vai dar certo de prima. Sai da frente! Ah, não. Aqui é muito alto. Não tem como não dar certo. A tonagem da BMW... Não, não, não. Deu certo. A tonagem da BMW está compartilhada, tá, gente? Essa aqui é uma Z4, tá? A nova. Aproveita e dá uma olhada na lista de dicas aí. Não esquece de se inscrever no canal. Radar de velocidade. Temos que passar aqui a 212 km por hora. Esse aqui é o Lotus Exige S. Carro muito bom. João Estumano, muito obrigado, viu, meu querido? Esse carro aqui pode ir com a BMW também, tá? Eu estou pegando outro carro aqui para dar uma diferenciada. 219. A tonagem desse carro está compartilhada. Ele é carro top classe A, viu? Corrida online. Área de velocidade. Tem que passar com a média de 151. Bora lá, mano. Esse aqui é o Honda S2000 2003, tá? O 2003 tem body kit, mas pode pegar qualquer outro daqueles carros lá. Eu tenho o novo Supra também, classe A, que tem uma manobra muito boa. Eu só estou dando a diferenciada nos carros. Ó, pode pegar aqui, ó, cortar um pouquinho de caminho para não perder muita velocidade, né? Essa área de velocidade aqui é bem grande, hein? 155. Lembrando, a tonagem de tudo está compartilhada. Olha a lista de dicas aí depois, tá? Corrida de rali, classe A. São três corridas com essa imagem aí, ó. Está compartilhado o Aston Martin DBX 2021. O Bentley também, que a gente vai pegar hoje. Tem um Cupra SUV, Lamborghini Urus, Land Rover, Maserati. Vamos lá, ó. É corrida de rali, né? Vamos lá. Esse carro... Eu não sabia que esse carro era de DLC, não. Quem é que testou o beta lá do test drive, velho, no console? Eu vi que só podia testar o beta quem já tivesse comprado a versão mais top, né, do jogo. Uai, o que é isso? Tem que comprar a versão mais top do jogo. Como é que você testa o beta? Você só pode testar o beta se você comprar a versão mais top do jogo. Aí não... Aí não, aí não. Como assim? Vai comprar no escuro mesmo? Ai, ai. Vai lá pra você, viu? Mas pelo que eu vi aí, o jogo está rodando bem, né? Nos consoles aí, mas... A galera fala que não está tão bonito, né? Ai, ai. E aí? Vira, vira, vira. Quem é que vai comprar aí? Mano, eu vou falar pra você. Eu estou juntando a grana pra eu comprar o série S e pra eu fazer a série do Horizon 1 e Horizon 2. Eu não estou pensando muito nesse test drive, não. Eu não estou botando muita fé, não. A Aline ali. Oi, Aline. Bom dia. É bom dia ainda, né? Bom dia, gente. Evento sazonal está fácil, por enquanto. Essa classe aqui, classe de... Corrida fora de estrada, mas pelo menos a classe A, né? Por enquanto está bom, está divertido. Tomara que não apareça aquelas corridas classe D, né? Ele é pai. Motor Sport, eu não gostei das corridas desse update, não, velho. Hoje, mais tarde, a gente vai jogar Roraes aí. Vamos testar as novas pistas aí, né? Que chegou. Fazer umas corridas aqui. Motor Sport está com umas corridas lá de longa duração. Como é que é, multiclasse, né? Umas corridinhas lá de uma hora. Eu achei... Nossa! Não gostei, não, velho. Sinceramente, eu não gostei, não. A GT4 só tem três carros. Não está legal. Não gostei, não. Está chatinho. Está chato. Fazer o quê, né, velho? Paciência agora. A GT3 e a GT2 está bom. Agora essa GT4 aí... Que bom, Aline. Está fazendo live, Aline? Ou parou? Aline fazia live aí, gente. Bora. Esse aqui é DLC, né? Ainda bem que eu recomendei outros carros. Esse carro aqui é lindo, né, velho? Olha aí. É bonito demais. Corrida de estrada. Classe S. São três corridas com essa imagem. Está compartilhado o Camaro ZL1 2017 tração traseira. Tem o Dodge Viper edição de aniversário tração traseira e tração nas quatro. Tem o Mustang GT 2024. Tem Dodge Viper 2013 GTS. Vamos lá, vamos lá. Acelera. E aí, mano? Será que o Horizon... Olha a velocidade. RWD, hein? Será que o Horizon vai para o PlayStation mesmo? Será que vai ou não vai? A Xbox vai anunciar... Parece dois jogos, né? Dois jogos para... Para a PlayStation. Eu acho... Eu acho que vai ser aquele jogo de... De... Como é que é? Aquele jogo de pirata. Sea of Teas? Fala aí... Pera aí, só um minuto, meu querido. Eu acho que vai ser o Sea of Teas. E... Ou ralo. E outra... É... Não é ponto negativo para o... Para o... Para o Forza... Colocar um Horizon lá. Não. Eu acho até bom. Vai ter mais jogadores ainda para jogar com a gente. Eu acho da hora. Agora eu vou falar para... É... Sea of Teas! Agora eu vou falar para você. A Xbox vai ter que... Fazer igual a EA Play, né? Colocar um aplicativo da Xbox no PlayStation para poder convidar a galera. Porque se não vai ser... Só a galera do PlayStation que vai poder jogar e não vai ter... É... É... Multiplataforma. Que doideira, hein? Sea of Teas. Ou ralo, né? Vamos imaginar. É ralo... Ralo... E Sea of Teas. Oi, Caim. Olha ele aí, ó. Como é que ele está? Caim. É... Caim. Vamos lá. E aí? Vai anunciar ou não? Agora eu vou falar para você. O pessoal estava falando aí que o Horizon 5 vai ter um modo de esconde-esconde, né? O que vai ser anunciado. É um modo de esconde-esconde. Eu não estou vendo os canais grandes que eu uso como referência da gringa falando essa notícia, não. Que o pessoal da live chegou falando aqui, né? Mano, caça ao tesouro. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem que pegar um Volvo e fazer pelo menos uma estrela no desbravador. Esse desbravador aqui é fácil, tá? Eu já compartilhei a tonagem desse Volvo aqui, ó. Para você fazer o desbravador. Olha ali o cara ali paradinho, ó. Só para eu bater nele. Vagabundo. Vamos por aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pelo menos uma estrela. Vai, vai, meu filho. Eu acho que é isso mesmo. Porque o ícone é verde, ó. É isso mesmo. Olha lá. Está bem aqui a localização, meu líder. Olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Só quebrar o bicho. Quebrou. Desafio de foto. Tira uma foto do seu personagem fora do carro, nos degraus da Universidade de Guanajuato. Mano, fica bem nessa localização aqui. Tem um ícone da faculdade, beleza? É só você apertar o botão de modo de foto e colocar o personagem em algum canto e tirar a foto. Rivais mensais. A gente tem quatro pistas aqui para a gente andar. E a gente não pode bater na parede e nem sujar a volta, senão não vai valer, tá? Olha aqui ele aqui, ó. Esse aqui a gente vai pegar na semana que vem, né? Ah, velho. Não tem mais desse carro aqui no Brasil, né? Da nova geração. Eu achei essa geração aqui muito mais da hora do que a do Focus. Eu não achei o Focus uma evolução em termos de designer, né? Comparado com a geração passada. Não, eu prefiro a geração passada. A cara é mais agressiva. Aqui tem que tomar muito cuidado, velho. Tomar muito cuidado aqui para não bater na parede. Porque aí vai ter que reiniciar, né? Então não precisa ter pressa nem querer virar a volta rápida, não. Nossa, esse aqui é bonito. Esse carro eu achei bonito. Eu sou fã de carro hatch, mano. Sou fã de carro hatch. Já vamos completar aqui a primeira, hein? Olha ele aí, velho. Esse aqui é bonitão, hein? Ahn? Sedanzão brabo, tá? Esse aqui é bonito. Black Edition. Black Edition. Essa aqui é a nova pista? Será que é a nova? Chegou quatro pistas novas, né? Hoje à tarde nós vamos fazer o último evento do Horizon 4. A despedida. Aí depois a gente vai ver. É um corolão, né, velho? É um corolão. Hoje eu vi um Corolla. Acho que é GSX. Bonitão. Black. Não pode bater na parede. Black, tá? Esse aqui é o que lá nos Estados Unidos bomba, né? Essa pista aqui não é nova, não. Esse aqui é o Corolla do cara que mora nos Estados Unidos. Dá pra escutar o barulhão do motor diferenciado. É, parece que... Parece que esse painel aqui é plástico duro ou é soft touch? É plástico duro... Não, não. Eu tô vendo uma costura ali, ó. É soft touch. É soft touch. Dá pra ver que é um plástico de excelente qualidade. É, né? Motorzão. Essa câmera aqui mais distante... Eu achei ela melhor do que o do Moroflop. Fala aí. Sai... É, Bruno. 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 Rapaz, minha mão tá costando pra não dar um time out de... Pelo menos seis horas nesse cabra aí. É bonito esse Corolla gigante. E ele tem dois escapamentão, viu, Fih? Que motor é esse? Será que é um V6? Olha, dois escapamentão. A Honda tem aquele acorde, né? O Honda acorde. Nossa, velho. Fala aí, Pato. O Pato voltou aí. É V6? Ah, meu irmão. Aí é brabo, viu? Brabo, brabo. Esse aqui é o brabo, Fih. Esse aqui é brabo, viu? Esse aqui, se brincar, vai ser bom até de corrida, tá? Porque esse aqui tem motor, velho. Motorzão, AWD. Só que o Forza vai fazer aquela palha assada, tá? Cuidado, viu, mano? A barra estabilizadora dele tá muito flexível. O bichão tá lento na resposta, viu? O Forza vai fazer... Ó, ó. Encostou, mas não sujou, não. Sujou, não. Se sujar, tem que reiniciar. É, é... O Forza, você já tá ligado, né? Tem que colocar aerofólio do Forza aqui, né? Tomara que ele seja uma classe B pra gente só reduzir o peso e colocar um pneuzão de corrida e já era. Uh, bichão. O bicho é alto, hein? É alto, é alto. Esse carro aqui, se eu não me engano, ele consegue puxar... 5 mil toneladas. Brabo, tá? Brabo... Esse aqui, se eu não me engano... É V8, né? É V8. V8, V8. Aquele americano louco, né? Aquele americano louco. Deve enclassear, né? Que ele tem um motosão, velho. Deve ter um motosão brabo isso aqui. Não tem como, não. Top, viu? Rapaz, eu já acordei cedinho. Já fui no mercado fazer as compras. Elias. Na Twitch. A gente tá na Twitch, tá no YouTube. Eu queria estar até no TikTok, mas TikTok é enjoado. Esse carro é novo, velho. Moço, que arrancada é essa, meu irmão? Brabo tá brabo, tá? Braber, mano. Não tô lembrado desse carro, não, velho. Que torque, cara. O ruim, sabe o que que mata esses carros aqui? É que ele só tem uma marcha. Aí, o que que acontece? Quando só tem uma marcha, aí não dá pra você... Ou você tem uma arrancada boa, ou uma final boa. Aí você tem que escolher. Esse aqui tem uma arrancada boa, viu? Não é ruim, não. Mas é feio. Agora, o carro que se deu bem elétrico... É o... O Macan. O Macan é... Macan não, moço. O Taycan. Porque ele tem duas marchas, né? Nossa, aquele carro é apelão, velho. Ele é apelão. Esse aqui acelera, viu? Esse aqui acelera. Tem torque. Tá puxando. Tá puxando forte. Tá? A frente dele é... Parece... A frente dele é diferente. É o Taycan, né? Nossa, aquele Taycan é apelão, velho. Tô pelejando pra aparecer um carrinho pra não bater o tempo do Taycan. Mas é difícil, mano. Tem que ser um carrinho brabo de reta, viu? Pra bater o tempo dele. Numa pista aí. A arrancada dele é muito forte e ele tem velocidade final. Não, é classe A. Um carro novo Camaro não bate, não. Camaro não bate o tempo dele, não. Você já viu o Taycan que eu fiz? É o do Sazonal. Ele é muito brabo, velho. Ele é apelão. Até Bonnie Sheik passa mal. Corrida online. Tá compartilhada a tunagem do Golf R 2014 e do Veloster N 2019. RS3? Tem como pôr na B? Aí é top, viu, filho? Olha o Golfão. Ó. Ó os botes malucos aí. Moço, meteoro! Já vou chamar no meteoro aqui, filho. Sai da frente, Golfão. Sai da frente, Golfão. Vamos lá, buscar o primeirão. Vamos buscar o primeirão pra gente pontuar. Freia. Que cereal já chamei no acelerador. Antônia. Espera aí, Antônia. Espera aí, Antônia. Freia aí, isso. Freia. Espera aí, Antônia. Sai da frente. Agora. 200 km por hora, filho. Aqui anda, tá? Ó. 200. Freia, freia. E o Yaris, aquele Yaris na classe A tá bom demais. Ah, pelo que eu vi, ano que vem vai vir um Yaris pro Brasil, né? Ah, mas eu acho que vai ser caro, viu, velho? Porque o Yaris é um carro, né? Bem equipado, né? Um carro de alta performance, né? Deve chegar muito caro no Brasil. Porque ele é mais caro do que um Corolla. O GR, que é vim ano que vem. Ele é mais caro do que um Corolla, não é? Já tem, né? No Brasil, né? Mas eu acho que é mais aquelas importações, né? A Corolla quer botar ele aqui mesmo. Ele não é mais... Ele é mais caro que o Corolla na... Se ele for mais caro que o Corolla nos outros países, né? Aí lascou. Aí deve chegar aqui pra uns 300 mil. Quem é que vai pagar 300 mil reais num carrinho hatch, duas portas? 300 mil. É só entusiasta que tem muita grana, velho. É só entusiasta, youtuber, né? A galera aí... Eu sou fã daquele carro. É lindo. Mas o Corolla é mais top. Bora fazer o Forza Tom. Adquire e dirija o Audi TT RS Coupé 2010. Olha ele aqui, mano. Tá compartilhada a tunagem dele pra você fazer os desafios do sazonal, viu, meu parceiro? Ganhe duas estrelas na área de velocidade zig-zag. É essa área de velocidade aqui, mano. A gente tem que fazer, no mínimo, a média de 120. Vamos ver se a gente consegue manter essa média aí. Lembrando que a tunagem tá compartilhada. Bora, bora. Let's go, let's go. Vai dar certo. Aqui pode cortar um pouquinho de caminho, não tem problema não, ó. Ele não cancela se você cortar um pouco de caminho. 160, beleza. Ganhe qualquer evento de corrida da classe S1. A gente pode configurar essa corrida aqui da Pistoval. E aí, mano? Eu coloquei uma volta aqui, velho. Coloquei uma volta. Será que vai? Será que vai? Mas se você quiser colocar três voltas aí, não dá nada não, meu rei. Porque essa pista aqui é rápida, né? Eu coloquei só uma volta aqui pra mim já... Terminar aqui rapidão esse objetivo. Top! Agora a gente tem que fazer a habilidade de borrachão. É só fazer isso aqui, meu parceiro, ó. Isso aqui é borrachão, borrachão. Pega! Borrachão legal, borrachão, borrachão. Terminamos o Forzatom. Terminamos o evento sazonal, meu parceiro. Se inscreva aí. E aí